Oi, nesse vídeo é mais um vídeo da série onde eu falo de músicas que foram planejadas mas foram descartadas de algum jazz dance E nesse vídeo é a parte 2 das músicas que foram planejadas mas foram descartadas do Vital School Que basicamente é o jazz dance now da China Eu já fiz uma parte 1 pra quem não viu tá aí no card E como vocês gostaram assim e pediram pra fazer uma parte 2, esse dia chegou Mas antes de começar esse vídeo, se você quiser virar membro do canal É só você clicar no botão aderir ou botão virar membro assim e você vai estar ajudando muito o canal a ganhar várias recompensas Mas enfim, a primeira música que foi planejada mas foi descartada do jazz dance now da China que eu falar nessa parte 2 É a música Deep Uma música que pesquisando eu descobri que ela foi feita para promover o filme Kong Fu Panda 3 Não sei se essa música toca mesmo no filme mundialmente ou só na China assim em Japão Ou foi só uma música só pra divulgar mesmo o filme no Youtube Porque eu não assisti o Kong Fu Panda 3 Eu não sou muito fã do filme do Kong Fu Panda Eu prefiro mil vezes o seriado assim Mas voltando a essa música no jazz dance O que temos dela é o ícone dela que é esse aí Onde temos o coache em uma posição que visualmente eu achei ele até bonito assim, até ok Também temos a batalha dessa música que é esse aí E por último temos também essa imagem dos bastidores dela Infelizmente ainda não vazou como seria a coreografia dessa música E também não vazou nem os pictos dela assim E uma curiosidade dessa música é que ela foi encontrada nos arquivos do jazz dance vital school E também no jazz dance 2017 da China Mas infelizmente ela não entrou em nenhum dos esses dois jogos E até o momento essa música ainda não entrou nem no jazz dance normal da China Não foi planejada mas foi descartada desse jazz dance normal da China Já é a música Drink Song Uma música que eu também não fazia a mínima ideia que existia E ouvindo ela agora eu achei meio meia Não me chamou muita atenção assim Sobre essa música no jazz dance normal da China Que temos essa imagem aí da capa Onde podemos ver mais ou menos como seria o coache dessa música Sobre a coreografia infelizmente não vazou o arquivo de vídeo assim Só os pictos mesmo Porém infelizmente eu não achei esse vídeo Porque meio que quando eu procuro esse vídeo Tá parecendo que tá indisponível Porque foi privado Então tá né YouTube O que eu achei meio que foi os good moves Que meio que nessa música a gente ia ter três good moves Primeiro e o segundo good move que a gente ia ter É esse aí Onde a gente meio que ia levantar o braço direito pra trás Enquanto levantava a perna direita O terceiro e último good move é esse aí Onde a gente ia levantar os dois braços Enquanto levanta a perna direita E a última coisa que temos nessa música É essa imagem aí dos bastidores dela E infelizmente essa música até agora Não entrou no Just Dance Final da China E nem no Just Dance Normal Infelizmente E agora a penúltima música que foi planejada Mas foi descartada desse Just Dance Final da China assim É a música GIF Essa música é curiosa Porque ela originalmente era pra ter aparecido no Just Dance Wii Mas não deu certo E o Ubisoft meio que tentou colocar ela nesse Just Dance Final da China Mas também não deu certo Essa música eu já falei dela No meu vídeo falou de músicas que foram planejadas Mas foram descartadas do Just Dance Wii E como eu falei nesse vídeo aí Eu não irei falar dela aqui de novo Então eu vou deixar aí no card Pra quem não assistiu ou não lembra dessa música assim Assistiu o vídeo E agora a última música que foi planejada Mas foi descartada desse Just Dance Final da China Já é a música He All Love Sobre essa música O que temos dela é essa imagem aí Do ícone da música Onde podemos ter uma ideia de como seria o coache assim E também temos essa imagem aí da capa da música E eu também achei essa outra imagem De meio que a possível gameplay dessa música assim E meio que no fundo podemos perceber Que eles fizeram aquilo que eles mais gostam de fazer no Just Dance E aí repetiu o coache 30 mil vezes no fundo Que pelo momento eu estranhei o visual do coache Mas aí quando eu fui aqui pesquisar essa música Pra mim ouvir e meio que ver o clipe assim Meio que tá sendo um pouco fiel Porque o tiozinho do clipe lá também usa uma roupa igual do coache mesmo Meio que tipo não entendi muito desse clipe não É meio que um cara com vários espelhos assim Se olhando Então tá E essa música também não vazou o arquivo de vídeo dela Porém Vazou os piquitos E eu achei esse vídeo Analisando os piquitos assim Parece que a coreografia não ia estar tão ruim não E até mesmo parecia que ia ser um pouco frenética Entre aspas O primeiro e o segundo good movie na Just Dance Wiki Fala que era pra gente fingir que tá batendo tambor O terceiro e último good movie Que é esse aí Onde a gente meio que tinha que cruzar a perna E colocar o braço direito pra esquerda assim Só que tipo essa música eu fiquei meio curioso agora Porque eu achei ela meio ok assim Parecia que tinha ficado muito legal visualmente Ia ficar muito bonito Mas infelizmente essa música também não entrou no Just Dance Final da China E nem no Just Dance normal E pessoal Basicamente essas foram todas as músicas que foram planejadas Do Just Dance Vital School Eu espero que vocês gostaram dessa parte 1 e 2 assim E muito Mas muito obrigado mesmo A todos os membros do canal Que são Muito mas muito obrigado mesmo a todos os membros do canal E agora eu quero saber a opinião de vocês assim O que vocês acharam dessas músicas que foram descartadas do Just Dance Vital School Conhece alguma? Não conhece alguma? Comenta aí embaixo que eu vou ler E deixar o coraçãozinho no seu comentário Mas pessoal Eu espero que vocês gostaram Se vocês gostaram Seu like é e Se inscreva E tchau